Hoje vamos falar das encadernadoras térmicas, um sistema muito interessante, que dá um acabamento muito bom para as encadernações. Esse aqui é o equipamento e este aqui é o suprimento. Normalmente são fornecidas capas como essa, onde são cartolina atrás e na frente material transparente. No dorso desta pasta existe uma cola que vocês percebem que ela está dura. Ao ser colocada no equipamento, essa cola é reativada, o papel penetra nesta cola e é feita a encadernação, muito simples. Além de ter esse tipo de material, onde os dorsos são diferentes, você pode encadernar até 500 folhas, para cada quantidade de folha tem um dorso adequado. Existe também o que nós chamamos de capa dura, onde também a resina está aplicada aqui e obedece o mesmo sistema desta capa. Coloca-se as folhas, leva-se ao equipamento e aguarda-se o tempo necessário para que ela faça a encadernação. Vamos falar da máquina agora. A máquina é automática. Ao abri-la, vai acender aqui uma luz laranja e uma luz azul. O tempo de espera para o aquecimento é de aproximadamente 2 minutos, 2 minutos e meio. Uma vez a máquina aquecida, este LED troca de cor. Ele passa a ser verde, como vocês vão observar daqui a pouquinho. Então, qual é o procedimento? O primeiro procedimento, enquanto a máquina esquenta, é a colocação do papel com o número de folhas adequado e vamos introduzir a pasta e o miolo no equipamento. Uma vez feito isso, vamos ter um outro procedimento. Vamos só aguardar um pouquinho a luz verde se acender. Uma vez ela acesa, é a indicação que ela nos dá que está pronta para ser utilizada. Vamos ver se em um minuto e pouco ela vai se acender. Vai trocar de cor. Enquanto isso, nós vamos falando da qualidade dessas encadernações. Como eu disse anteriormente, elas proporcionam um acabamento muito bom e muito fino para as encadernações de empresas, escolas, de qualquer tipo de pessoas que precisam apresentar seus documentos de maneira adequada. Que vocês sabem, né? Que na apresentação de um documento, a primeira impressão é que fica. Então, sempre é importante vocês apresentarem os documentos da empresa, seus documentos pessoais, de uma forma adequada. Porque a primeira impressão é que fica. Vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Um minuto e meio a dois minutos. Para que ela possa chegar na temperatura ideal para que nós possamos fazer uma encadernação. E mostrar um procedimento muito simples. Coisa simples de se fazer. Olha lá. Ela já avisou. Agora o LED está verde. Nós já fizemos a colocação. E vamos introduzir esta encadernação no equipamento. Uma vez feito isso, nós vamos dar o start para a encadernação. O LED novamente trocou de cor. E quando estiver pronto, vocês vão observar, ela vai trocar novamente a cor para verde. E vai emitir um aviso sonoro. Então, caso você esteja longe, dizendo para você que a encadernação já está pronta. Também existe um tempo de espera para isso. De aproximadamente um minuto, um minuto e meio. Uma vez a máquina já entrando em funcionamento mais constante, esse tempo de espera diminui. Então, para isso, como é a primeira encadernação do dia, ela obedece criteriosamente a esses espaços. Então, você pode deixar a encadernação. Não precisa ficar segurando nada. A parte de trás do equipamento, onde você deslocou a tampa, é o descanso dessa encadernação. À medida que você for fazendo, você vai retirando, colocando na parte posterior da máquina, para que haja o resfriamento dessa resina e as folhas fiquem presas. E existem alguns procedimentos também. Quando nós retirarmos aqui esta encadernação, vocês vão perceber... Bom, ela já está, emitiu. Olha o aviso. Três avisos. Você vem, retira a encadernação, faça esse movimento, coloque sobre a mesa e faça este movimento. Para que as primeiras e as últimas folhas também sejam coladas nessa pasta. Uma vez feito isso, coloca-se a pasta atrás e você pode providenciar uma nova encadernação. Muito simples. Simples, de boa apresentação e vocês vão ficar felizes em adquirir um equipamento desse e utilizá-lo em todas as encadernações da sua empresa. Então, por hoje é só isso. Obrigado pela atenção de vocês.